Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Eliton para o canal Rei das Suculentas Pessoal, desde já já vou pedindo para vocês deixarem o seu like, compartilhem, comentem aí o que vocês acharam dessas lindezas que eu vou estar mostrando para vocês, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Ative o sininho, sempre que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai estar solicitando vocês, certo? Hoje pessoal, eu vou estar retirando algumas artes florais, pessoal, o vídeo eu vou estar pausando, tá? Porque tem muitas plantas aqui tão difíceis para estar alcançando, certo? As suculentas Aí eu vou estar retirando, pessoal, o tempo certo de tirar a suculenta, de estar tirando as artes florais Para mim, o tempo certo é quando está assim, pessoal, ó Está vendo aqui, querendo começar a sair flor na arte, para mim esse é o tempo E quando ela está meia mole, porque assim fica mais fácil das mudas sair, tá? E você não vem perder a arte, tá? Porque se você espera madurar demais, o tronco fica seco e pode acontecer que venha dar uma podridão por dentro E não venha germinar nada, certo? Então o correto é você estirar ela quando está nesse ponto aqui, ó Sem flor Já se for uma planta tipo a mauna, aqui ó A mauna, se vocês quiserem, eu faço a decapitação de arte da mauna diferente das demais Por quê? Porque a mauna, eu obtive bastante sucesso com a floração Floriu As flores da arte floral Se tornou mudas também As flores Então a gente não perde nada Alguns híbridos Também deu flor A gente consegue A gente consegue estar fazendo Mudas pelas flores também Então bora lá para o vídeo, pessoal Hoje, pessoal Hoje eu não estou muito legal, não Tive que ir ao dentista Né? Enquanto a gente vai no dentista, não é muito legal, não Então, pessoal Nada é regra Tipo aqui, ó Agora aqui, está de manhã Certo? Como que eu vou estar fazendo essa decapitação agora de manhã? O céu está limpo, não está nublado Então eu vou estar retirando Essas artes florais de outra maneira Tá? Vocês vão estar acompanhando aqui comigo A retiração dessa arte floral Não vou esperar as flores abrir Já vou estar retirando Porque eu quero que essa mauna desenvolva mais Ela está saindo bastante arte floral Bastante arte floral novas Então eu vou estar retirando De duas formas aqui Para vocês verem De como eu faço Porque nada é regra Tá, pessoal? Então Bora lá para o vídeo Pessoal O meio de decapitação De retiração de arte floral Que eu faço É assim, ó Ó Aqui, ó Viu? Pronto Olha aqui para vocês verem Retirei Olha lá Olha lá para vocês verem Esse é o meio certo Que eu acho De estar retirando Colocar ela aqui Em cima Aqui Esse é o meio certo Que eu acho De estar retirando Por quê? Aqui eu posso estar passando Uma cola Ou uma canela Aqui vocês viram Com a arte floral A folha dá um espaçamento Fica baixa Certo? Como eu retirei tudo O que a folha vai fazer Depois que cicatrizar Fazer isto Vai ficar assim Entendeu? Vocês viram que ela está baixa Depois que eu Como eu tirei dessa forma Vai ficar assim Se eu cortar Até aqui Deixar assim um tronco Para fora A folha vai continuar assim E é perigoso Que venha dar fungo E entrar para dentro Na planta E matar a planta Então esta malna Eu vou estar retirando Essas duas artes Dessa mesma forma Desse jeito Tá pessoal? Então bora lá Vou estar pausando aqui Que essa aqui está bem grande Pronto pessoal Retirei Olha aqui para vocês Vê como é que ficou lá Viu? Aqui eu posso estar passando Uma cola Ou uma canela Aí a folha vai fazer isso A folha vai subir E não vai deixar Que a água venha Parar ali E venha dar podridão Tá? Olha aí para vocês Vê a arte Vocês podem ver Que eu quebri Ela Ranquei Então nada é regra Pessoal Eu faço da maneira Que eu acho Que é correto Que eu consigo Que a arte Grande ainda nem deu flor Então eu já vou retirar Porque está bem grande Está pesando a planta E a planta Está querendo ficar torta Porque ela está bem gigante Mesmo E essa outra Eu vou mostrar para vocês Vou estar pausando aqui Pegando uma tesoura E vou estar cortando Uma faca E cortando para vocês De outra maneira Também que eu faço A decapitação Então bora lá Então bora lá Vou lá pegar a tesoura E já volto Tá pessoal? Eu estou fazendo o vídeo pausado Porque aqui é meio complicado Está gravando o vídeo Espaço é pequeno É grande E ao mesmo tempo É pequeno Então bora lá Vou lá pegar E já volto Voltei pessoal Pessoal Eu só encontrei Essa tesourinha De cortar papel Mas vai essa mesma Né? Ó pessoal Onde eu vou estar cortando aqui Igual todo mundo corta Né? Eu vou estar cortando aqui Para vocês verem Aqui ó Cortar mais um pouquinho Para cima Pronto A arte da Mauna Quando está nova Qualquer tesourinha Corta Por quê? Porque Essa ceifa dela Né? Tá macia Né? Olha aí para vocês verem Eu deixei Olha aqui para vocês verem Eu deixei um tronco E depois Esse tronco vai secar Mas aqui eu corro isso A planta vai sempre Continuar dessa forma A folhinha não vai subir Por quê? Porque tem o tronco ali Certo? O que eu posso estar fazendo? Passando a cola E a canela ali também Certo? Essa também é uma maneira E eu vou estar ensinando vocês A fazer com outra maneira Também Que dá mudas Aqui Pela arte Mesmo Certo? Pessoal Então Aqui vai secar Quando fazer esse processo Se secar Aí eu venho aqui Balanço Ou cai sozinho Entendeu? Esse tronco ali seca E a planta E a planta volta Normal E vem desenvolvendo Artes novas Certo? Pessoal Como vocês podem ver Que não tem regra Né? Olha aí Para vocês verem Que lindeza Nossa É incrível Só Não é porque É planta minha Não Mas minhas plantas São lindas Pessoal Eu cultivo elas No tempo Todas minhas suculentas Todas ficam no tempo Graças a Deus É Eu tive bastante sucesso Cultivando suculentas No sol E na chuva Direto E elas deram Muito certo Com o meu substrato Como vocês sabem É terra vermelha Circo de vaca Palha de arroz Carbonizada Se não tiver carbonizada Eu uso a que eu tenho Certo? Pessoal Pessoal Se você ainda Não curtiu Curte aí Comenta Compartilhe com seus amigos Assim o youtuber Vai saber que você está gostando Do meu vídeo Certo? Pessoal Então pessoal Eu vou estar retirando Dessa híbrido Desse híbrido Né? Essa arte aqui também Essa arte pessoal Eu vou estar tirando ela Da mesma forma Quebrando Tá? Tentar aqui Quebrar Aí quebrei Quebrei Mas ficou um pedaço lá Aqui que linda Olha que arte bonita Ainda não deu flor Mas eu vou tirar mesmo assim Aqui ó Aqui vai secar E depois ela vai voltar A ficar compacta Certo? Pessoal Então pessoal Eu vou estar retirando As artes mesmo Novas Eu vou estar retirando Para vocês Estarem acompanhando Aqui comigo Para você que é novo No canal Para você que é nova No canal Seja bem-vinda Seja bem-vindo Colecionadores E colecionadoras Iniciantes Tá? Depois eu vou dar Aqui uma aulinha Aqui para os iniciantes Para pessoas Que está querendo Está começando O cultivo De cactos e suculentas Então eu vou estar Então eu vou estar Ajudando As pessoas Assim como Eu aprendi Sozinho Eu vou estar ensinando Outras pessoas Porque as vezes a gente Compra, compra, compra Compra, compra A planta Vem para a nossa casa E morre E a gente fica Naquele prejuízo As vezes a gente Até desiste De cultivar suculentas Que a gente Não dá conta Tem vários conteúdos E muitas das vezes É muito difícil Né? É Tem muito Mimimi Tem muitas regras E aqui Como vocês podem ver Eu sou do Povão Eu uso É terra vermelha E esterco de vaca Palha de arroz Eu uso o que eu tenho Se não tem palha de arroz Só usa a terra e o esterco Se não tem o esterco Eu faço É uma areia Com terra Na mesma proporção Entendeu? E planta as plantinhas E está aí super bem Pessoal Então pessoal Eu vou estar retirando aqui As outras artes florais E vocês vão estar acompanhando Comigo Né? Então bora lá Vou estar pausando aqui Para não poder sair daqui Porque tem uns cacta aqui É perigoso Pessoal Vou estar retirando Desta Gibiflora aqui Esse Esse aqui era um híbrido Pessoal Agora ele é um cultivar É Quem quiser Depois está sabendo o nome E tiver essa planta Deixa nos comentários Que eu vou estar deixando A identificação Dessa lindeza Aqui para vocês Certo pessoal? Muitas pessoas Chamam ela de gigante Azul rosada Tá? Essa aqui Ela não está bem adulta Não Ela fica maior Do que isso Tá? Ela ainda está jovem Mas Deus quiser Logo ela vai ficar enorme Colocar essa tesoura aqui Em cima da planta E vou estar quebrando aqui Né? Eu gosto de fazer assim Pessoal Eu tive mais sucesso Assim Entendeu? Olha lá para vocês verem Nem parece que teve uma arte Olha aqui Olha para vocês verem Nem parece Olha lá para vocês verem Ali não vai ter como a água parar ali Porque a folha vai fazer assim Vai ficar compacta E a água quando vir vai escorrer Então eu acho esse método Ótimo de estar retirando a arte Tá? Mas sempre Com um pouquinho de brutalidade E também um pouquinho de cuidado Aqui pessoal Acabei de arrancar aqui Olha aqui para vocês verem Deixando um pedacinho Tá vendo? Do caule Fica assim Certo? Aí depois ele vem E sai com Bastante facilidade Tirei daqui do lado aqui Nem parece também que teve Mas Porém As folhas Né? Acaba Que vai sumindo Né? Pessoal Então pessoal Eu vou estar pausando aqui Vou estar rodeando ali Do outro lado Para poder estar tirando Mais arte florais Certo? Então Bora lá Meus queridos Pessoal Essa gigante aqui Eu ia estar tirando Essas arte florais Estão muito novas Essas arte florais Elas ficam tão grandes Tão grandes Que ela chega Tomba Então vou estar deixando Elas crescer Bastante Chegando perto Das flores Aí eu faço Decapitação Se caso elas não crescerem Bastante Eu retiro E gravo um vídeo Mesmo assim Depois para vocês Tá? Com outro conteúdo Mas eu aproveito E já retiro as artes Florais para vocês Certo? Para vocês estarem acompanhando Vou estar tirando Só dessa daqui Para vocês poderem Estar vendo Como que eu faço Tá? É... Com essa daqui Não, melhor Eu vou arrancar Porque eu arrancando Né? Como eu falei para vocês Eu acho que ela até desenvolve Mais arte Quando eu faço Dessa forma Aqui Arranquei Pequenininha Essas pequenininhas Melhor para brotar Vem aqui Olha aqui pessoal Já está saindo outra muda Certo? Então bora lá Pessoal Peguei uma caixinha Ali para ir colocando As artes Pessoal O que eu vou fazer? O hélito Você retirou as artes O que você vai fazer? Vocês vão estar me acompanhando Tá? Passou a passo aqui O processo que eu faço Que eu obtive bastante sucesso Tá bom? Eu vou estar passando Essa dica para vocês E eu espero que vocês gostem Tá? Ah Vocês podem ver aqui Que nessa arte aqui pessoal É Soltou algumas folhas Eu coloquei as folhas aqui Tá? É No meu substrato Aqui como vocês podem ver Tem bastante folhinhas aqui E aqui Essas folhinhas raízes Quando está saindo esse brotinho Eu tiro e planto para o vazinho Ou vai para a venda Ou Se torna futuras matrizes Então eu vou estar rodeando ali Para o outro lado E vou estar retirando mais arte florais E vocês vão estar acompanhando comigo Certo? Então bora lá pessoal Vou estar pausando aqui Porque anda um pouquinho Pessoal Eu vou estar retirando Essa arte floral Aqui Dessa gigante Aqui Tá? Que é a mesma daquela Vou estar retirando Tá? E vocês vão estar acompanhando comigo Então bora lá pessoal Eu estou muito contente Porque essa plantiana Sofreu muito Agora está bem Graças a Deus Já tem dois anos aqui Na minha coleção Essa lindeza Tá? Então a gibiflora pessoal É uma espécie de planta É... Pode ser chamada até de infinita Por que o hélito infinita? É... Porque nada O povo fala que nada Ela sempre está aí Te dando mudas O povo fala que gigante É difícil Porque não nasce por folhas Apesar de não nascer por folhas grandes Mas nasce arte floral Bastante folhinha Pode tirar Fazer um berçário de folhinha E um berçário de arte Entendeu? Retira as folhinhas Certo? E faz É o processo que eu vou estar ensinando vocês E vocês vão estar gostando Certo pessoal? Então eu vou estar pausando aqui E vou estar retirando essa arte Que ela está complicadinha Porque ela além de ser um... Tem três artes em cima de uma só Então eu vou estar retirando só essa Porque as outras estão pequenas Como vocês podem ver lá Olha lá Tem bastante arte floral Uai! Eu estou gravando vídeo Sai tudo Depois você olha lá no YouTube Para você ver Como vocês podem ver Eu pausei aqui Porque meus filhos estavam gritando ali É... Tem várias artes ali Certo? E... E como tem muito um em cima da outra Eu vou estar cortando Tá? E vou estar... É... Mostrando para vocês Depois que eu tiver cortado Tá bom pessoal? Meus suculóveis Retirei a arte A arte não estava muito grande Certo? Mas as folhinhas estão bem... É... Fofinhas, né? É... Sinal que está bem hidratadas É... O tronco está bem saudável Certo? Ficou aquelas artes lá Vou deixar elas crescer Me tirar elas Porque elas estão muito pequenininhas Certo pessoal? Quando tiver saindo as florzinhas Dessa maneira Que o sol não... O sol hoje está para valer Hoje pessoal É... E quando tiver dessa forma Que eu retiro Pessoal Eu vou estar cortando assim Ó Eu vou estar recortando Agora em elas Depois que eu retirar Todas as artes E vou estar mostrando para vocês Certo? Eu espero que vocês Sejam gostando do vídeo Tá pessoal? Pessoal Pessoal Essa gigante Aqui A verdadeira Eu não vou estar Retirando essa arte Está muito lindinha Vou deixar ela crescer Bastante Para ela dar bastante mudas Para vocês Certo pessoal? Ah pessoal E eu sou de Goiânia e Goiás Tá? Meu nome é Wellington Rei das suculentas Sou de Goiânia e Goiás Se vocês gostaram De algumas plantas minhas De algumas plantas minhas Vocês podem estar Me chamando aí Nos comentários Que estarei passando Meu WhatsApp Para vocês Para vocês Entrarem em contato Comigo Entrego plantas Todo o Brasil Tá? Via Sedex Tá bom? Pessoal Olha essa lindeza Que eu achei Eu vou estar retirando Essa arte aqui Tá? Vou estar retirando Essa arte floral aqui Ai quebrei ali Pronto Aqui Retirei Grande né? Vou pausar aqui Esta outra gigante Rosada Também vou estar retirando Essa arte aqui também Tirei Tirei Qual mais? Vamos lá Essa outra aqui também Vou estar retirando Tirei Então pessoal É isso Nada é regra Eu estou aproveitando Que hoje tem bastante Sol Sol né? Como tem bastante sol Hoje É isso aqui Vai secar Vai secar E vai proteger As suculentas Certo? Aí tudo se manda mal Hoje de ação Mas está muito linda Mas está muito linda Pessoal Essa lindeza Que eu falei Comentei com uma amiga minha Também youtuber Que essa lindeza Desse tamanho aqui Nunca deu carânculas Mas As mudinhas Que eu consegui retirar Da arte floral Nasceram com carânculas E eu Bestão Vendi tudo E fiquei sem nenhuma Com carâncula Dessa espécie Então Hoje eu vou estar retirando Só essa arte floral Está nascendo essa Mas essa está saindo Mais duas ali no meio Perto Da roseta central Pessoal Roseta central A gente tem que tomar Bastante cuidado Porque as vezes Nascer a arte floral Aqui no meio Se a arte floral Nascer no meio É ruim E não é É bom porque Ela vai te dar Bastante mudas É ruim porque Você vai perder A roseta Mas ela vai te dar Várias mudas E você não precisa Te preocupar Dessa questão Então Sempre legal Na sua coleção Você tem mais de uma Da mesma espécie Por que? Porque você tendo Mais de uma Da mesma espécie Você não vai Corriste e perder A sua planta Bonita Certo pessoal? Então eu vou estar Retirando mais Essas outras duas aqui Eu vou estar Tirando essa daqui Porque está ficando Variegata Eu vou tentar Aqui mostrar para vocês O sol não está deixando Essa roseta está Querendo ficar Variegata Né? Dessa arte floral Vou estar retirando ela Porque senão Vou perder esse miolinho Aqui Ela não vai desenvolver mais Então eu vou tirar agora Certo pessoal? Vou estar retirando aqui Tá pessoal? Ó A minha gatinha está ali Ela ficou dois dias sumida Hoje ela apareceu Aí pessoal Ó Retirei Tá? A planta está aí Linda Gigante Bonita Essa daqui pessoal É um híbrido Tá? É um híbrido É De Marrogane Com alguma coisa Rosé Né? É Muito grande E muito linda Certo pessoal? Vou estar retirando Essas artes gigantes Aqui Vou estar retirando Da mesma forma Tá? Que eu estou retirando aqui Essas outras Tá pessoal? Para você estar Acompanhando comigo Certo? Então bora lá Ó Quebrou aqui Essa daqui pessoal É outro meio Que a gente pode estar fazendo Que eu ia mostrar para vocês Como eu fiz desse jeito Aqui vai nascer as mudas E a planta Pode até desenvolver Mais arte floral Desta forma Entendeu? Ou pode deixar assim Ou pode retirar A arte inteira Aqui É O correio de quebrar Mas para mostrar para vocês Que também nasce mudas Dessa forma Tá? As mudas nascem aqui Ou Dá mais continuidade Em mais arte floral Mas aí vai pesar A sua planta Então Eu não quero que ela Venha quebrar Certo? Que ela está caindo Algumas folhas Mas Não tem nada a ver Depois eu pego Então pessoal Eu já retiro Certo pessoal? Retiro tudo Colocar aqui em cima Todas as folhas Brotam Pessoal De malna Todas brotas Não perde Olha lá Para vocês verem Aí aqui Ela vai ficar compacta E vai ficar bonita Vou estar pausando aqui Vou estar pegando As folhinhas que caiu Aqui pessoal A gente não desperdiça nada Se não quer plantar Só coloca sobre O vasinho ali Entendeu? Encostado na terra Que vai enraizar Vai sair os brotos Quando já estiver bom E você quiser tirar Que tire Certo? Estou colocando aqui em cima Não vai amassar não Tá? Vocês podem ficar despreocupados Certo? Então essa aqui pessoal Vou estar pausando Que eu vou tentar tirar Essas folhinhas tudo Não vou não Vou estar tirando aqui Para vocês Poderem estar acompanhando Né? Que aí é bom Que vocês veem Da maneira que eu faço Tá? E se vocês quiserem Estar fazendo assim Pode estar fazendo Mas é igual O processo que eu falei Legal está passando Uma canelinha ali Vocês podem ver Que eu retirei Olha o tamanho Dessa arte pessoal Gigante Enorme Olha aí De longe Gigante Né? É... Pessoal Eu vou estar colocando Ela aqui em cima Como vocês podem ver Essa mão Ela não está querendo Ficar variegata Tá? E aqui está verde Aqui está verde Porque não tomava sol Aí agora aqui Pode ocorrer De dar alguma queimadura Mas como essa mauna Tem bastante Proína pessoal É bem possível Que não venha queimar E ela venha se adaptar Porque agora está de manhã E não Vou correr o rixo E perder a planta Certo pessoal? Vou estar mostrando Para vocês aqui pessoal Uma mauna aqui Tá? Que eu fiz esse processo Eu não gosto De estar fazendo Eu faço Porque eu estou mostrando Para vocês Que é uma maneira Também Que vários youtubers Faz Que eu aprendi Vendo alguns vídeos Também Tá? E também fui quebrando A cara Fui tentando Da maneira Que eu achava Correto Que eu estava conseguindo Certo? Olha aqui Para vocês ver Essa mauna Está linda Sim Está linda Mas Ela está torta Por que ela está torta? Por causa disso aqui Está vendo aqui pessoal? Por causa do tronco E o tronco até hoje Nem correu o rixo De secar Então A mauna está torta Por causa do tronco E a